dos senhores deputados Jean Freire, deputado Tiago Cota e deputado Charles Santos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do deputado Elismar Prado encaminhando documentos requeridos para o cumprimento de diligência referente ao projeto de lei número 1914 de 2015. A presidência determina a anexação dos documentos ao projeto de lei 1914 de 2015. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores, projetos de lei número 4001, 4061, 4073, 4078, 4083 de 2022 e 56 de 2023, avocando a relatoria, designando como relator o deputado Arnaldo Silva. Projeto de lei número 1790 de 2020, 2734 e 2.909 de 2021, 3.591, 3.689, 3.755, 3.794, 3.799, 3.810, 3.851, 3.909, 3.919, 3.930, 3.955, 3.978, 4.027, 4.030, 4.034, 4.036, 4.039, 4.041, 4.046, 4.076, 4.099, 4.117, todos de 2022 e 68 de 2023, todos designados como relator o deputado Bruno Engler. Projeto de lei número 536 de 2015, 3.219 de 2016, 788 e 1.115 de 2019, 2.692, 2.726, 2.727, 3.103, 3.258, 2.021, 3.304, 3.323, 3.549, 3.550, 3.551, 3.605, 3.796, 3.926, 4.025, 4.029, 4.055, 4.090, 4.092 e 4.093, todos de 2022 e 73, 76, 78, 81 e 84, todos de 2023. Projeto de lei complementar 80, 2022 e 26 de 2023. Todos os projetos designados como relator, deputado Charles Santos. Projetos de lei número 3.954, 3.963, 3.988, 4.004, 4.011, 4.059, 4.098, 4.101, 4.102 e 4.103, todos de 2022. E projeto 57 de 2023, designado como relator, deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei número 5.410, 5.418 de 2018. 3.952, 3.961, 3.980, 3.990, 3.984, 3.985, 3.991, 3.993, 4.064, 4.074 e 4.118, todos de 2022. Projetos de lei número 3.885, 3.931, 3.944, 3.973, 3.974, 3.975, 4.024, 4.026, 4.035, 4.038, 4.040, 4.051, 4.053, 4.056, 4.066, 4.075 e 4.096, todos de 2022. E o projeto de resolução número 194 de 2022, todos designado como relator, deputado Tiago Cota. Projeto de lei número 3.830, 3.913, 3.969, 3.977, 3.994, 4.052, 4.063, 4.067, 4.071, 4.077, 4.091, 4.114, todos de 2022. Projetos 53, 59, 63, 66 e 74, todos de 2023. Todos esses projetos designados como relator, deputado Zela Viola. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Apenas já início dessa nossa reunião, eu gostaria, antes de submeter à apreciação dos nobres deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça, uma proposta para que a gente possa votar em bloco os projetos de, vamos dizer assim, de natureza singular, que são os projetos de fase única, projetos que não serão submetidos ao plenário, projetos de mínima complexidade e que são projetos geralmente de denominação, de utilidade pública, para que a gente possa ter um pouco mais de agilidade. Mas eu gostaria de submeter à apreciação dos nobres deputados. Assim sendo feito, nós vamos submeter sempre num processo em bloco desses projetos, listando o número dos projetos de um mesmo relator para que a gente possa apreciar. Aqui, fazendo também a ressalva que qualquer membro da comissão, qualquer deputado que esteja presente ou mesmo o autor do projeto pode sugerir ou requerer o destaque desse projeto para que a gente não coloque ele em bloco. Mas, voltando aqui a repetir, são projetos de nenhuma complexidade, já com toda a apreciação da consultoria, da fase técnica e com a pauta devidamente publicada. Então, submeto aos nobres deputados se aprovam essa proposta para que a gente coloque esses projetos em bloco, quando na fase específica. Senhor presidente. Pois não. Queria só parabenizar a ideia de vossa excelência, tendo em vista que no mandato passado, nós já ficamos por diversas oportunidades estendendo a reunião da CCJ com projetos que, na imensa maioria das vezes, ninguém se opõe. E caso alguém tenha alguma posição, é só pedir para destacar o projeto. Então, acho que vai aumentar a eficiência e fazer com que os trabalhos da comissão andem de forma mais rápida e sem prejuízo nenhum. Sou completamente favorável. Os deputados que aprovam essa proposta de colocação em bloco permaneçam como se encontram. Então, essa proposta está aprovada. Projeto de lei 1825 de 2015, primeiro turno, dispõe sobre o direito do cidadão de confirmar a emissão de atestados e laudos periciais produzidos por médicos no Estado. Autor, deputado João Vítor Xavier. Relator, deputado Charles Santos. Esse projeto, houve um pedido de vista na nossa reunião anterior, então o projeto está em discussão. Não havendo... Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Jean Freire. Esse projeto foi até eu pedir vista, só queria justificar que era para fazer uma melhor avaliação, uma vez que, na posição de médico, a gente se preocupa muito com essa temática, todos nós, mas eu, por ser médico, sei a realidade mais de perto dos colegas profissionais que estão lá na ponta. Então, o intuito era só esse mesmo. Não havendo mais discussão, encerra-se a discussão. O projeto está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O projeto está... Ah, não tinha dado o parecer. O parecer. Perdão. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Isso é a nossa vontade de colocar os projetos para serem aprovados no plenário, então a gente está com essa determinação aqui. Projeto de lei número 3.219, de 2016, primeiro turno. declara patrimônio cultural imaterial do Estado a fabricação de panelas de pedra sabão no distrito de Cachoeira do Brumado, município de Mariana. Autor, deputado Tiago Cota. Relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condições de emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o relator, deputado Charles Santos. Peço um instante, senhor presidente, para localizar aqui o parecer. Tranquilo. Ok. Bom dia a todos. De autoria do nobre deputado Tiago Cota, a proposição em epígrafe pretende declarar patrimônio cultural imaterial do Estado a fabricação de panelas de pedra sabão no distrito de Cachoeira do Brumado, município de Mariana, que nos termos da justificativa apresentada pelo autor, abre aspas, é uma atividade de mais de 300 anos do distrito de Cachoeira do Brumado e corresponde a uma considerável parcela da renda de todos os moradores do distrito. Fecha aspas e já parabenizando pela sensibilidade do autor com este ponto de vista. Pois bem, é necessário mencionar que recentemente esta comissão passou a entender que é mais adequado à técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual. Isto porque, como se sabe, a legislação federal dá sentido específico à terminologia declaração de patrimônio cultural, relacionando-a ao conceito de um ato administrativo que descreve, registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural. Este vem sendo o entendimento desta comissão, senhor presidente, na atual legislatura. Podemos citar o parecer do projeto de lei 2732-2015, relatado pela nobre deputada Selise Laviola, o parecer do projeto de lei 679-2019, relatado pelo deputado, queridíssimo Dalmo Ribeiro Silva e do projeto de lei 420-2019, do colega deputado Zé Reis. Por fim, esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à comissão de cultura, a seguir, realizar essa tarefa com base nos elementos fáticos que dispõe. Em face do exposto, senhor presidente, novos colegas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.219-2016, na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a fabricação de panelas de pedra-sabão em Cachoeira do Brumado, Distrito de Mariana, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado a fabricação de panelas de pedra-sabão em Cachoeira do Brumado, Distrito de Mariana. Artigo 2º. O bem cultural de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme legislação aplicável. Artigo 3º. E por fim, esta lei entre em vigor na dada de sua publicação. Este é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 2.692. Registro o voto favorável ao parecer do deputado Bruno Engler. Projeto de lei nº 2.692, de 2021. Primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Rio Vermelho o imóvel que especifica. Autor, deputado Gustavo Aladares. Relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator que está em condições de emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. De autoria do deputado Gustavo Aladares, projeto de lei nº 2.692, de 2021, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Rio Vermelho o imóvel, com área de 542,98 metros quadrados, situado na rua João Antônio Carvalhais, números 247, 249, centro, naquele município registrado, sob o número 1.040, folha 140, do livro 2D, no cartório de registro de imóveis da comarca de Rio Vermelho, para o funcionamento de órgãos públicos da municipalidade, em especial a Secretaria Municipal do Estado de Educação. A Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, em resposta a esta relatoria, encaminhou a nota técnica de nº 274, 2022, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, SEPLAG, por meio da qual se posicionou favoravelmente a alienação discutida. Assim, embora não haja óbvia a tramitação da matéria em análise, apresentamos no final deste parecer o substitutivo nº 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.692-2021, na forma do substitutivo nº 1 a ser redigido. O substitutivo nº 1 autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Rio Vermelho o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Rio Vermelho o imóvel com área de 542,92 m², situado na rua João Antônio Carvalhais, nº 247, barra 249, centro, naquele município, registrado sob o número 1040, a folha 140 do livro 2D, no cartório de registro de imóveis da comarca de Rio Vermelho. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de órgãos da administração pública, municipal, perdão. Artigo 2º. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entre em vigor na dada de sua publicação. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, encerra essa discussão. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2.727, de 2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iguatama o imóvel que especifica. Autor, deputado Betinho Pinto Coelho. Relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condição para emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Na verdade, estamos apresentando aqui um requerimento, senhor presidente, baixando o projeto 2.727, de 2021, em diligência, ao autor, primeiramente, e também à Secretaria de Estado de Governo para que se manifestem. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 2.734, de 2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Carmo do Paranaíba o imóvel que especifica. Autor, deputado Bosco. Relator, deputado Bruno Engler. Indago ao relator se está em condição de emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Carmo do Paranaíba o imóvel que especifica. Trata o projeto de lei 2.734, de 2021, de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Carmo do Paranaíba o imóvel com área de 600 metros quadrados, situado na avenida Frei Gabriel, à esquina com a Praça Nossa Senhora da Abadia e com a Rua Lagoinha, naquele município, registrado sob o número 716 do livro 2 no cartório de registro de imóveis da comarca de Carmo do Paranaíba. Cabe observar que o prefeito de Carmo do Paranaíba, por meio do ofício 184, 2021, manifestou o interesse no recebimento do bem, embora para a finalidade diversa da constante no projeto, tendo em vista a insuficiência do espaço para a implantação de um mercado. Por sua vez, a Secretaria de Estado e Governo enviou a nota técnica 245, de 2021, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão concordou com a doação do bem, uma vez que o Estado não tem projetos para sua utilização, anuindo também com a nova destinação proposta pelo município de Carmo do Paranaíba. Nesses termos, não há óbice à tramitação da matéria. Porém, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1 com o propósito de modificar a cláusula de destinação do imóvel e adequar a redação da proposição à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2.734, 2021, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Carmo do Paranaíba o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Carmo do Paranaíba o imóvel com área aproximada de 600 metros quadrados situado na Avenida Frei Gabriel Esquina, com a Praça Nossa Senhora da Badia e a Rua Lagoinha, naquele município registrado sob o nº 716 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Carmo do Paranaíba. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o CAPT destina-se ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Biblioteca Municipal. O imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de três anos contados da lavratura da Escritura Pública de Doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, encerra-se a discussão. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2.909, de 2021, 1º turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Eloy Mendes o imóvel que especifica. Autor, deputado, delegada Sheila. Relator, deputado Bruno Engler. Indago ao relator, está em condição da emissão do parecer. Pô, presidente, o senhor fluiu o meu gênero? Vamos lá. Perdoe, foi só um... Estou brincando. De autoria do deputado, delegada Sheila, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Eloy Mendes o imóvel que especifica. Trata o projeto de lei nº 2.909, de 2021, autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Eloy Mendes o imóvel com área de 400 metros quadrados situado na rua João Batista Ximendes, naquele município, registrado sob o número 18.280, a folha 1 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Eloy Mendes. Cabe sublinhar que a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 354-2021 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que essa se pronuncia favoravelmente a alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para utilização do bem, que já se encontra em uso pelo município de Eloy Mendes. O município também manifestou-se favoravelmente ao pleito por meio do ofício 46-2021. Nesses termos, não há óbvio-se a tramitação da matéria, porém, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1, com o propósito de adequar a redação do projeto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.909-2021, na forma do substitutivo nº 1 a seguir regigi-lo. Substitutivo nº 1. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Eloy Mendes o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Eloy Mendes o imóvel com área de 400 m², situado na rua João Batista Chimenez, naquele município, registrado sob o número 18.280, a folha 1 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Eloy Mendes. O imóvel que se refere ao caput destina-se ao funcionamento de uma policlínica. O imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do doador se, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, encerra essa discussão. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.103 de 2021, 1º turno. Dispõe sobre assistência psicológica às mulheres mastectomizadas no Estado e da outras providências. Autor, deputada Ione Pinheiro. Relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condições de emitir ou parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Parabenizando já de antemão aqui a iniciativa da nobre deputada Ione Pinheiro. Autora do projeto de lei 3.103 de 2021. que dispõe sobre assistência psicológica às mulheres mastectomizadas no Estado de Minas Gerais, com vistas à prevenção e redução de sequelas decorrentes do processo cirúrgico. De acordo com o seu artigo 2º, a assistência psicológica será realizada de acordo com o quadro clínico de cada paciente, cabendo aos profissionais de saúde definir que técnica de intervenção será aplicada, bem como o número de sessões a serem ministradas. De acordo com a justificativa apresentada pela autora, é de suma importância que todas as pacientes diagnosticadas com câncer de mama tenham um adequado suporte psicológico durante todas as fases do tratamento. Destaca que, abre aspas, a incerteza quanto à doença, sua recorrência e disseminação metastática promovem nas pacientes um forte desgaste emocional que pode ser beneficiado pela avaliação e acompanhamento psicológico, fecha aspas. Em tais situações, a disponibilização de atendimento psicológico, oncológico ou hospitalar visa manter o bem-estar psicológico da paciente, identificando e compreendendo os fatores emocionais que intervêm na sua saúde. O tema versado na proposição enquadra-se na competência legislativa otorgada ao Estado, membro pela Constituição Federal, de 88. O efeito, segundo o disposto no artigo 23, inciso 2 da Carta da República, constitui competência comum à União, os Estados e municípios, cuidar da assistência e saúde pública. Não há nesse campo, portanto, óbvices para a tramitação do projeto nesta Casa. Não obstante o seu mérito, o projeto dispõe sobre um programa de governo de natureza administrativa e traz em seu bojo disposições inconstitucionais. Projeto de lei, ainda que de iniciativa de parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, mas não se admite que entre em detalhes ou disponha sobre programas decorrentes dessa política. Reconhecer os limites em que a legislação, sobretudo quando decorrente de proposições de iniciativa parlamentar, pode disciplinar uma determinada política pública, consiste em observar, em cada caso, o ponto de equilíbrio entre os poderes executivo e legislativo. Afinal, retirar do parlamento a possibilidade de fixar balizas que orientam, de forma genérica, as políticas governamentais importam em reconhecer que o poder executivo as formula e as implementa, como bem entende, provocando um desequilíbrio entre os poderes do Estado, em ofensa ao disposto no artigo 2º da Constituição da República. Cabe ao parlamento fixar tais balizas, permanecendo a cargo do poder executivo, definir a melhor forma de implementá-las. Pelas razões apresentadas, vislumbra-se a viabilidade de que a proposição tramite nesta Casa, mas limitando-se ao estabelecimento de princípios e diretrizes para a ação governamental, a fim de que não incorra em vício de inconstitucionalidade, em estrita conformidade com os limites delineados para a atuação de cada um dos poderes do Estado. Diante do exposto, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número um, que preserva o escopo do projeto original e promove a adequação do texto aos preceitos constitucionais mencionados. Por fim, alertamos que a análise dos aspectos meritórios do projeto, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pelas respectivas comissões de mérito. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 3.103, de 2021, na forma do substitutivo número um a ser apresentado. Substitutivo número um acrescenta o artigo segundo a a lei número 21.963, de 7 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a realização obrigatória da cirurgia plástica reconstrutiva de mama pelas unidades integrantes do SUS, Sistema Único de Saúde, na situação que menciona. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, A Lei nº 21.963, de 7 de janeiro de 2016, passa a vigorar a crescida do seguinte artigo segundo a além do disposto nos artigos anteriores, poderá ser assegurada às mulheres mastectomizadas no Estado de Minas Gerais a assistência psicológica visando a prevenção e a redução de sequelas decorrentes do processo cirúrgico. Parágrafo 1º O direito previsto no CAPT se aplica a todas as mulheres que comprovarem terem se submetido à cirurgia de mastectomia em unidade pública de saúde, com ou sem esvaziamento auxiliar. Parágrafo 2º A assistência psicológica de que trata o CAPT será realizada de acordo com o quadro clínico de cada paciente, cabendo aos profissionais de saúde definirem que técnica de intervenção será aplicada, bem como o número de sessões a serem ministradas. Parágrafo 3º O poder público poderá celebrar parcerias ou convênios com os municípios com o objetivo de ampliar a rede de atendimento psicológico para as mulheres mastectomizadas. Artigo 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Senhor presidente, em que pese a iniciativa da deputada Ione Pinheiro e, sobretudo, no que se refere à grande necessidade de assistência a essa questão da mastectomia tão importante, eu quero parabenizar a deputada e, desde já, encaminhar aqui aos nobres colegas pela aprovação do parecer. Contudo, eu gostaria apenas de fazer aqui uma observação que, em 2021, nós apresentamos um projeto com extrema semelhança a este. Portanto, precede o projeto 3.103, que é o projeto 3.000... Perdão, 2.693 de 2021. Obviamente, carregam semelhanças porque tratam do mesmo tema. Eu faço questão de ler o caput. Dispõe sobre o tratamento fisioterapêutico de mulheres mastectomizadas. Por fim, no projeto 2.693, foi apresentado um substitutivo que prevê exatamente toda essa cobertura abarcada aqui no projeto 3.103. Então, eu gostaria só de fazer aqui o reforço pelo encaminhamento da aprovação e também solicitar à nossa equipe, aos técnicos de recebimento de projetos, que analisassem se este não é um caso de anexação. Porque nós estamos falando de um projeto cujo tema é semelhante. O projeto 2.693 de 2021, de minha autoria, ele, inclusive, prevê a mesmíssima coisa aqui quando fala de parcerias com o governo do Estado, a questão de convênio. Nós temos hoje, infelizmente, uma situação que complica o tratamento da mulher mastectomizada, seja na fisioterapia, seja no tratamento psicológico, que a mulher, muitas vezes, tem que se deslocar de regiões longínquas. Nós temos aqui o doutor Jean Freire, deputado, que atua fortemente ali na região do Vale do Jequitinhonha, do Mucuri. E nós sabemos que muitas têm que sair, têm que viajar quatro, cinco, seis, oito horas para virem à capital fazer um tratamento. Nós temos aí casos de mulheres que têm que sair de Paracatu, ou do norte de Minas, ou do próprio Triângulo Mineiro, região que nós atuamos, junto com vossa excelência. Então, assim, torna-se até desumano o Estado, hoje, não promover, ou não se permitia promover, convênios nessas regiões para que elas possam ter a assistência necessária, sem a necessidade do deslocamento para a capital. Então, gostaria de ressalvar essas questões aqui, de dar um destaque e pedir, mais uma vez, a técnica de recebimento para analisar se não há necessidade de anexação. Contudo, encaminho pela aprovação do Projeto 3.103-2021, parabenizando aqui a iniciativa da nobre deputada Ione Pinheiro. Muito obrigado, senhor presidente. O parecer continua em discussão. Eu também gostaria aqui de parabenizar a nobre deputada Ione Pinheiro, inclusive minha colega de partido, que tem sempre colaborado muito, feito um trabalho brilhante na Assembleia de Minas, principalmente nas questões de saúde, em defesa dos direitos das mulheres, de uma participação mais efetiva, e também fazer o destaque aqui, deputado Charles Santos, de que todas essas matérias, quando menciona o tratamento, a questão do acolhimento, em relação às doenças que são oriundas da questão do câncer, fazer o destaque da importância do diagnóstico precoce que nós precisamos realizar no nosso Estado. As campanhas são muito importantes, nós temos campanhas aí durante todo o ano de questões específicas dessas doenças, mas nós ainda temos uma barreira muito forte a ultrapassar, que é possibilitar esse diagnóstico mais rápido, mais próximo, e também o início desse tratamento mais rápido, mais célebre. Então, eu quero aqui também fazer coro à Vossa Excelência, parabenizando pelo projeto de Vossa Excelência e o projeto da deputada Ione Pinheiro. O projeto está em votação, os deputados, o parecer está em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 3.258, 2021, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Vespasiano o imóvel que especifica. Autor, deputado Rafael Martins. Relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator, está em condição da emissão do aparecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Trata o projeto de lei 3.258, de 2021, de autoria do nobre colega, deputado Rafael Martins. Autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Vespasiano o imóvel... Obrigado. Obrigado, eu. O imóvel com área de 2.485 metros quadrados, situado na Rua F, número 140, bairro Morro Alto, naquele município, registrado sobre o número 12.869, a folha número 153 do livro 2BF, no cartório de registro de imóveis da comarca de Lagoa Santa. Sem delungar, senhor presidente, cabe sublinhar que a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 323 de 2021 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão concordou com a doação do bem, uma vez que o Estado não tem projetos para a sua utilização. Nesses termos, não há óbice a tramitação da matéria, porém apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 1, com o propósito de adequar a redação da proposição à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.258 de 2021, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Substitutivo número 1, autoriza o poder executivo a aduar o município de Vespasiano, o imóvel que especifica, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta, Artigo 1º, fica o poder executivo autorizado a aduar o município de Vespasiano, o imóvel com área de 2.458 m², situado no local denominado Morro Alto, naquele município, registrado sobre o número 12.869, a folha 153 do livro 2BF, no cartório de registro de imóveis da comarca de Lagoa Santa. Parágrafo único, o imóvel que se refere ao caput destina-se ao funcionamento de uma creche. Artigo 2º, o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.591 de 2022, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaverava o imóvel que especifica. Autor, deputado Zé Guilherme. Relator, deputado Bruno Engler. Indago o relator, está em condição de emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Zé Guilherme, o projeto de lei e epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaverava o imóvel que especifica. O projeto de lei 3.591 de 2022 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Itaverava o imóvel com área de 2.000 metros quadrados situado na rua Pinto Paraíso, sem número, centro, naquele município registrado sobre o número 23.086, a folha 242 do livro 3, O, no cartório de registro de imóveis da comarca de Conselheiro Lafayette. A Secretaria de Estado de Governo, em resposta a essa relatoria, encaminhou a nota técnica 103 de 2022 da CEPLAG, por meio da qual estabelece que o Estado de Minas Gerais não tem projetos para utilização do bem, que já vem sendo utilizado pelo município de Itaverava há 38 anos. Assim, a CEPLAG se manifestou favoravelmente à transferência pretendida, observando, contudo, a necessidade de se adequar o projeto à técnica legislativa e alterar o endereço constante na proposição. Ressalte-se ainda que a Prefeitura Municipal de Itaverava apresentou o ofício número 47 de 2021, em que concorda com a operação hora debatida. Assim, embora não haja óbito da tramitação da matéria em análise, apresentamos, no final deste parecer, o substituto número 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa e suprimir o endereço do imóvel. Em face do exposto, concluído-se a judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.591-2022, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaverava o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Itaverava o imóvel com área de 2 mil metros quadrados situado neste município, registrado sobre o número 23.086, a Folha 242 do livro 3.0, no primeiro ofício do registro de imóveis da comarca de Conselheiro Lafayette. O imóvel que se refere o caput destina-se a abrigar a sede da Câmara Municipal de Itaverava. O imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, encerra a discussão. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.689, de 2022, 1º turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Virgem da Lapa o imóvel que especifica. Autor, deputado Gustavo Santana. Relator, deputado Bruno Engler. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Gustavo Santana, o projeto de lei empígrafo tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Virgem da Lapa o imóvel que especifica. Trata o projeto de lei 3.689, de 2022, de autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Virgem da Lapa o imóvel com área de 1 milhão de metros quadrados situado no local denominado Cachoeira do Córrego do Rosário, naquele município, registrado sobre o número 4.405 do livro 3 no cartório de registro de imóveis da comarca de Araçuaí. Cabe sublinhar que a Secretaria de Estado e Governo enviou a nota técnica 167, de 2022, da CEPLAG, por meio da qual este órgão concordou com a doação do bem, uma vez que o Estado não tem projetos para sua utilização. O município também manifestou-se favoravelmente ao pleito por meio do ofício 125, de 2022, no qual informou que o imóvel de 100 hectares que estava destinado à implantação de um campo de pouso será destinado à implantação de um aterro controlado, 15 hectares, ao desenvolvimento de projetos de agricultura familiar, 65 hectares, sendo os 20 hectares restantes mantidos como reserva legal. Nesses termos, não há óbice à tramitação da matéria. Porém, apresentamos ao fim deste parecer o substitutivo número 1 com propósito de adequar à redação do projeto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluí-se para o judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.689-2022, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Substitutivo número 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Virgem da Lapa o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Virgem da Lapa o imóvel com área de 1 milhão de metros quadrados situado no local denominado Cachoeira do Córrego do Rosário, naquele município, registrado sob o número 4.405 do livro 3, no cartório de registro de imóveis da comarca de Araçói. O imóvel a que se refere o caput destina-se à implantação de um aterro controlado e ao desenvolvimento de projetos de agricultura familiar. O imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do doador, se fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da ata, da lavratura da escritura pública de doação não tivesse sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, encerra a discussão. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 3.794, de 2022, 1º turno. Dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Conceição dos Ouros. Autor, deputado Betinho Pinto Coelho. Relator, deputado Bruno Engler. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, nós estamos apresentando o requerimento para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado e de Governo para que se manifeste sobre a viabilidade da matéria. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de Lei nº 3.796, de 2022, 1º turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer doce mineiro no tacho de cobre. Autor, deputado Mauro Tramonte. Relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condições da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. De autoria do deputado Mauro Tramonte, a proposta em análise, o projeto de Lei nº 3.796, de 2022, pretende reconhecer como de relevante interesse cultural o modo de fazer doce mineiro no tacho de cobre. De acordo com a justificativa apresentada pelo autor, trata-se de merecida homenagem ao instrumento utilizado pela doceria mineira e uma excelente oportunidade de incentivar e promover o turismo e a gastronomia mineira. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7, da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. A proposição em análise contempla a terminologia adequada, não havendo, portanto, óbvio-se jurídico à sua tramitação. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 3.796-2022. Este é o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, incerta a discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.799-2022, primeiro turno. Dispõe sobre a instalação e o funcionamento de estabelecimentos comerciais destinados à venda, à exibição de produtos que remetam a conteúdo pornográfico, erótico ou obsceno, alimentício ou não, e dá outras providências. Autor, deputado Charles Santos. Relator, deputado Bruno Engler. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, seu presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei 3.799-2022 dispõe sobre a instalação e o funcionamento de estabelecimentos comerciais destinados à venda e exibição de produtos que remetam a conteúdo pornográfico, erótico ou obsceno, alimentício ou não, e dá outras providências. O projeto de lei 3.799-2022 pretende criar regras acerca da instalação e do funcionamento de estabelecimentos comerciais destinados à venda e exibição de produtos que remetam a conteúdo pornográfico, erótico ou obsceno, alimentício ou não, de acordo com a proposição. Os estabelecimentos que comercializem produtos com conteúdo pornográfico deverão observar condições específicas com o objetivo primordial de preservar a integridade moral e a dignidade das crianças e adolescentes. No nosso entendimento, o projeto em apreço tem fundamento de validade e visa dar concretude ao disposto no artigo 227 da Constituição Federal, cuja redação é a seguinte. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, o adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Dado que cabe ao Estado, aqui entendido em todas as suas esferas federativas, promover a proteção dos direitos humanos e que exposição de crianças e adolescentes a qualquer material que possua conteúdo pornográfico, constitui uma das formas de violação desses direitos. A Lei Federal nº 8.069, de 1990, que dispõe, sob o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, dispôs acertadamente, em seu artigo 86, que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Neste contexto normativo, conclui-se também que compete ao Estado legislar sobre matérias que tenham por objetivo preservar as crianças e adolescentes quanto ao acesso a produtos de qualquer natureza que possuam conteúdo pornográfico. Portanto, inexiste vedação constitucional a que o Estado discipline matéria veiculada na proposição, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa nos termos do que dispõe o artigo 61, inciso 19, da Constituição mineira. Não se vislumbra, ademais, vício quanto à inauguração do processo legislativo, pois a matéria cogitada não se encontra rolada entre as de iniciativa privativa prevista no artigo 66 da Constituição do Estado. Entendemos, porém, que a proposição original demanda alguns ajustes para adequá-las às normas vigentes. Isso porque projeto de lei, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretriz de políticas públicas estaduais, mas não se admite que entre em detalhes ou disponha sobre programas decorrentes dessa política. No caso, em apreço, alguns dispositivos da proposição são medidas concretas de natureza administrativa, enquadrando-se no campo de atribuições do Poder Executivo e sua elaboração e execução dispensam a autorização legislativa por configurar a atribuição típica deste poder nos termos da Constituição Federal. Por isso, apresentamos ao final deste parecer substitutivo que busca aprimorá-la. Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.799, de 2022, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 dispõe sobre a instalação e funcionamento de estabelecimentos comerciais destinados à venda e exibição de produtos que remetam a conteúdo pornográfico, erótico ou obsceno, alimentício ou não, bem como sobre as regras específicas para a venda destes produtos e das outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, os estabelecimentos comerciais destinados à venda e exibição de produtos que remetam a conteúdo pornográfico, obsceno, alimentício ou não, deverão obedecer as seguintes diretrizes. Os produtos referidos no caput, alimentícios ou não, deverão ser vendidos lacrados. Os produtos referidos no caput não serão exibidos nas fachadas ou em locais visíveis da via pública. Fica vedada a utilização de insígnias, expressões ou figuras ofensivas da moral pública e dos bons costumes. Fica vedada a instalação de estabelecimentos referidos no caput próximo a estabelecimentos de educação pré-escolar ou de ensino básico ou secundário, públicos ou privados, bem como de praças ou locais de uso coletivo destinados a crianças, bem como de locais onde se pratique o culto de qualquer religião, devendo regulamento disciplinar à distância apropriada. Ficam vedados o nome, fantasia ou razão social considerados pornográficos ou obscenos que remetam a esse tipo de conteúdo. Artigo 2º. São proibidas a entrada e a permanência de menores de 18 anos nos estabelecimentos a que se refere essa lei. Artigo 3º. Os comerciantes que vendam ou expõem produtos referidos no artigo 1º através de métodos de venda a domicílio, de eventos de exposição e amostras especializadas desses produtos, quando estabelecidos no âmbito do Estado de Minas Gerais, através de métodos de venda à distância, por catálogos ou sítios na internet, deverão notificar de forma expressa o comprador acerca do conteúdo do produto, só podendo vendê-los a maiores de 18 anos. Artigo 4º. A infração dessa lei sujeita o infrator a penalidades previstas no artigo 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 5º. Essa lei é entre em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Para discutir. Para discutir o deputado Charles Santos. Senhor presidente, eu gostaria apenas de deixar registrado, deixar muito claro aqui que não é o nosso objetivo dificultar a comercialização daquilo que é legal. Daí eu quero parabenizar e agradecer aqui ao deputado Bruno Engler pelo excelente parecer, senhor deputado. Contudo, nós precisamos também estabelecer a separação entre o que é direito e o que é dever, tanto de quem comercializa, quem vende, como também de quem compra. O consumidor também tem os seus direitos. E é constrangedor passar numa rua, num passeio público, e ali uma placa com um nome que, na nossa cultura, nada mais é do que uma palavra, nem pejorativa, não, é o que nós chamamos de palavrão mesmo. Então, assim, não é querendo ser puritano, querendo ser conservador demais, mas é questão de lógica. E há um outro detalhe que não pode ser esquecido aqui, senhor presidente, novos deputados. Em outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, a Justiça e o Ministério Público já se manifestaram, já se pronunciaram, inclusive com a proibição, com a interdição de estabelecimentos comerciais com placas, com termos pejorativos. Então, nós não estamos inventando a roda, nós estamos tratando de um assunto aqui que é de relevante interesse do cidadão mineiro, inclusive, deputado Lucas Lasmar, há um projeto em tramitação em Belo Horizonte, até pedi para que a assessoria verificasse se já não foi convertido em lei, mas é importante que nós tratemos desse assunto aqui, e eu gostaria até de trazer como referência, eu tenho aqui, notícia do Jornal O Globo, do Rio de Janeiro, Justiça interdita letreiro de loja de crepes eróticos em Ipanema. Jornal O Tempo, jornal aqui do nosso estado, governo proíbe venda de alimentos com formato de órgão sexual para menores. Diário do Rio, Ministério da Justiça proíbe, e aí eu faço questão de não ler o nome da loja, porque não convém de oferecer produtos a menores e pode interditar o letreiro da loja. Então, para deixar claro, se é legal esse tipo de produto, sem problema, seja comercializado, mas seja comercializado da forma adequada, para o público adequado. Este é o objetivo do projeto, e nunca jamais prejudicar a relação comercial, nem a prosperidade, a liberdade econômica tão atingida nos últimos tempos, inclusive pela pandemia. Então, gostaria de encaminhar aqui, pela aprovação do parecer, desde já agradecendo aos novos colegas. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Para discutir, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, eu quero aqui, só de maneira muito breve, parabenizar o deputado Charles Santos pela apresentação do projeto. Não sei se vale a pena aqui dizer o nome do estabelecimento, se tratar de um palavrão, mas creio que não tenha problema, só para contextualizar. A gente sabe de que estabelecimento, o deputado Charles está falando, estabelecimento cujo nome é um palavrão, era laputaria, havia um desenho de um órgão sexual masculino na fachada, inclusive tinha uma unidade aqui em Belo Horizonte, ali na Cristóvão Colombo, onde passam diversas crianças e adolescentes com uma fachada de todo tamanho. Então, a gente vê aqui que a intenção não é impedir o funcionamento de uma atividade comercial ou de impedir o empreendedorismo, mas sim de resguardar a moral e a dignidade de crianças e adolescentes. a gente tomou todo o cuidado no parecer para garantir que esteja dentro do escopo da nossa competência. Se trata de um projeto perfeitamente legal, constitucional, então, faço encaminhamento também o pedido para que possamos aprovar o parecer, parabenizando mais uma vez o deputado Charles Santos pela iniciativa. O parecer está em discussão. Não havendo mais discussão, encerra-se a discussão. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Senhor presidente, só para justificar o meu voto, eu voto contra o parecer, eu fiz questão de não tecer comentários a mais, mas só gostaria de justificar. Eu acho que não cabe a nós legislar sobre essa causa. Em Belo Horizonte, cabe ao município legislar. Uma vez que o Ministério da Justiça é provocado por isso, cabe legislar. Os produtos ditos aqui não têm ilicitude. Eu gostaria também que não vendesse cigarro que mata, agrotóxicos que mata, perto de escola, de igrejas. Então, só queria justificar mesmo, só isso. Eu sei da seriedade de V. Exª, eu vi o deputado Charles. Sei da vossa seriedade, quero destacar isso aqui, e sei também que, tratando de V. Exª, não se trata dessa questão de puritanismo, só queria realmente justificar. Está bom? Qual a palavra? Eu fui orientado também pela consultoria que a justificativa de voto é posterior à votação. Então, vou conceder hoje, até para manter aqui a isonomia do que nós estamos falando, longe de cercear a manifestação de qualquer um dos membros da comissão, mas só para a gente também seguir o regimento, nas próximas oportunidades nós vamos proceder à votação, e após a votação, a justificativa de voto. Mas com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Meu voto também vai ser contrário, acompanhando o parecer jurídico do nosso bloco. Quer deixar claro que não estou emitindo opinião sobre o conteúdo do projeto, e sim sobre a constitucionalidade. Eles entendem que esse assunto se insere na questão do campo do direito comercial, e quem pode regular isso é a União ou o município. Então, no caso de Belo Horizonte, eles teriam capacidade e competência para fazer essa discussão. Então, está o meu voto e a minha justificativa. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado, registrando o voto contrário dos deputados Jean Freire e Lucas Lasmar. Para a declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, deputado Charles Santos. Senhor presidente, apenas para fazer o registro, e pegando aqui um gancho muito bem colocado pelo deputado doutor Jean Freire, a respeito da comercialização de cigarro. Novamente, nós não estamos tratando do que é legal ou ilegal aqui na venda. Se é legal, pode ser comercializado, mas sim a forma como este produto está sendo comercializado. E aí, quando nós tratamos da junta comercial, salvo engano, passa a ser de competência, sim, do Estado. Então, é pertinente tratarmos do assunto aqui, que, obviamente, será mais aprofundado, será mais debatido, melhor debatido na comissão de mérito. E quero agradecer pelo apoio, pelo voto dos deputados, daqueles que acompanharam o parecer do deputado Bruno Engler. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. Só complementando a fala do deputado Charles Santos, os produtos citados, como, por exemplo, cigarros, eles têm uma regulamentação, uma regulamentação dura, só podem ser vendidos para maiores de 18 anos, é necessário conter avisos de risco à saúde, é proibido propaganda desses produtos de qualquer natureza, não só para crianças. Eu me lembro, quando era garoto, assistia a Fórmula 1 com meu pai, tinha a propaganda da Malboro na Ferrari, de 5 em 5 minutos, o Ministério da Saúde adverte fumar causa câncer disso, causa câncer daquilo, justamente pela regulamentação pesada que o setor do tabaco enfrenta pelos danos que podem causar saúde. E o que está sendo proposto pelo deputado Charles Santos nada mais é do que uma regulamentação de produtos eróticos que são inadequados para menores de idade. Não é uma censura, não é uma proibição, e, como bem colocado no parecer, é competência concorrente dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e da União. Então, fico feliz que esta comissão tenha dado o parecer favorável e que o projeto possa seguir caminhando nesta casa. Projeto de Lei nº 3.851, de 2022, primeiro turno. Altera o caput e acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao artigo 1º da Lei nº 23.576, de 15 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as condições de trabalho das polícias militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes socioeducativas, quando gestantes e lactantes. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputado Bruno Engler. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, que, inclusive, se faz presente aqui conosco, o Projeto de Lei nº 3.851, de 2022, altera o caput e acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao artigo 1º da Lei nº 23.576, de 15 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as condições de trabalho das policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes socioeducativos, quando gestantes e lactantes. O Projeto de Lei nº 3.851, de 2022, pretende alterar a redação do caput do artigo 1º da Lei nº 23.576, de 15 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as condições de trabalho das policiais militares e civis, bombeiros militares e civis e agentes penitenciários e socioeducativos, quando gestantes e lactantes, para substituir a expressão agentes penitenciários por policiais penais. Além disso, a proposição visa ampliar o tempo disponível das servidoras vinculadas à segurança pública do Estado para o desempenho do papel de mães de recém-nascidos. Para tanto, busca permitir que essas agentes públicas possam gozar integralmente suas férias anuais, tão logo termine a licença-maternidade respectiva e lhes garante o direito de realizar intervalos de 30 minutos a cada 3 horas trabalhadas para que possam realizar a coleta do leite materno para fins de estoque. A relevância do projeto é clara, dado que busca resguardar o direito ao exercício efetivo da maternidade e da participação na vida do filho recém-nascido das mulheres que desempenham diferentes papéis sociais, agentes públicos de segurança e mães. Assim, entendemos que ela busca fundamento de validade no direito social de proteção à maternidade e à infância, previsto no artigo 6º, caput, da Constituição Federal. Em face do exposto concluído pela constitucionalidade, de juridicidade e legalidade do projeto de lei 3.851 de 2022. O parecer está em discussão. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu, na verdade, não iria discutir, ia pedir o encaminhamento, mas, como não sou membro efetivo, regimentalmente eu não posso encaminhar a matéria que eu não possa votar. Por isso, eu pedi para fazer a discussão da matéria, apenas para trazer um pouquinho mais de luz. Primeiro, agradecer a V. Exª pela presteza, pela agilidade. Na verdade, se eu tivesse sido avisado aqui pela intenção da presidência da Casa, eu já teria pedido que a V. Exª tivesse colocado junto com outro pacote, para que a gente pudesse aportar ele também no dia 8, como assim foi. Então, eu queria agradecer a V. Exª pela agilidade da resposta que a V. Exª deu a um pleito tão importante. Segundo, agradecer imensamente o relator, que captou o espírito, já que é muito debatido nas faculdades, o espírito lés, qual foi a intenção do autor. E ele captou exatamente a nossa intenção. Eu já fui procurado por diversas servidoras da segurança pública, que foram impedidas de ter a sua licença maternidade emendada com o seu mês de férias, que já é um direito. Então, o que nós colocamos aqui? Apenas permitir que os seis meses de licença também possam ser emendados, porque isso faz bem para quem? Faz bem para a criança, faz bem para o bebê. Isso é excepcional na vida de nossas mulheres profissionais da segurança pública, e, assim, entendo que, posteriormente, nós devemos estender esse pleito a todas as mulheres servidoras públicas do Estado de Minas Gerais. Por quê? Porque nós entendemos que, quanto mais tempo ela tem para o seu bebê, melhor é para a criança, melhor é para a mãe, porque reflete psicologicamente muito na mãe, melhor é para o pai. Lembrando que eu, por diversas vezes, debati essa matéria aqui na casa, quando discuti na redução da aposentadoria das mulheres, da segurança pública, da polícia civil, da polícia militar, do bombeiro. E sempre usei o termo, a mulher tem dupla, tripla jornada. Isso é fato. Não há como retirar delas esse encargo, esse esforço muito maior. Por mais que o homem queira ajudar a acolher a mulher durante o período da gestação, por mais que ele queira, ele não consegue. Por mais que ele queira ajudar no período de amamentação, ele também não consegue, porque é uma relação de mãe e filho ali, aquele período. Mas é possível que, através de alteração de leis, presidente, nós possamos proporcionar que a mulher servidora pública, ela possa emendar os seus seis meses. Eu já, quando alterei a lei aqui nesta casa, passando de quatro para seis meses, eu fui o primeiro premiado, viu, gente? O primeiro premiado. Acabou de ser aprovada, a jornalista que trabalha comigo entrou de licença maternidade. E olha que, no gabinete da gente, eu fui o primeiro premiado, viu, presidente? Ou seja, porque tem gente que fala assim, mas o cara está alterando, porque ele não sabe como é que é. Eu sei, porque eu já passei por três assessoras, duas por duas licença maternidade, e outras duas, inclusive a minha assessora de processo legislativo, há poucos dias, há poucos meses, encerrou a sua licença maternidade. E é óbvio. Ah, deputado, eu posso emendar com o mês de férias? É óbvio que pode aqui, só que aqui a gente tem a competência de autorizar. Mas o Estado, ele obedece o princípio da legalidade. Se a gente não aprovar em lei, do lado de lá, a pessoa cria casa. E eu lembro isso, eu não vou declinar aqui, não o nome da cabo que me procurou e falou, deputado, eu pedi ao comandante, onde trabalhava, em virtude da necessidade que eu tinha, para emendar os meus seis meses de licença com o meu mês de férias, que eu já tenho direito, que é direito meu. E a pessoa foi extremamente grossa com ela, tentou, e eu tinha que fazer o ofício, depois eu vou até evitar declinar o nome aqui da autoridade também, até para preservá-lo. Encaminhou o ofício, presidente, solicitando, dizendo a ele que já tinha até apresentado o projeto sobre a matéria, e ele disse, não, eu vou te atender, não é porque o deputado mandou o ofício aqui, não. Vou te atender por outros motivos, porque quem manda aqui sou eu. Bom, já para a gente não incorrer nesse tipo de comportamento, um comportamento grosseiro, e assim, sem sensibilidade, para que a gente torne lei, e que a nossa mulher servidora pública, ela possa emendar os seus seis meses de férias-prêmio com o seu mês de férias. E também, volto aqui, presidente, a narrar uma outra situação, desta feita, não na Polícia Militar, mas no Bombeiro. Eu tive uma sargento no Bombeiro me procurando, que um chefe dela imediato, o capitão, não permitia que ela pudesse amamentar o filho dela nos horários que ela precisava amamentar. Aí está também um outro dispositivo para que ela possa ter esse momento, inclusive da coleta. Eu até perguntei à minha assessora de imprensa, como é que faz mesmo? Ela fala, ordenha, como é que eu vou falar esse termo lá? Não, mas fala ordenha mesmo. Então, coleta, ordenha. A mulher também precisa disso, porque, às vezes, ela tem o trabalho dela. Ela tem a jornada aqui, a jornada em casa, e a jornada simultaneamente em casa, compatibilizando com o recém-nascido. Então, tudo o que a gente pode fazer. Diferentemente de debates que a gente travou aqui no plenário, na Comissão de Administração Pública semana passada, discutir esse tema, para mim, presidente, é prazeroso. E eu tenho certeza que os membros efetivos dessa comissão também assim enxergam. É prazeroso a gente proporcionar uma lei em que as mulheres sejam contempladas obedecendo esse aspecto que é dela, que é somente dela. Não há como você achar que o homem vai ficar grávido, não há como achar que o homem vai amamentar, não há como achar que é a mesma coisa do homem acordar de madrugada, e por diversas vezes, em situações que a criança exige muito da mãe, porque às vezes o sono dela demora para ser adaptado, então ela passa noites e mais noites, por meses, adaptando, e às vezes amamentando. Então, é justo que a gente consiga acrescentar. Tem um mês de férias? Acrescenta aos seis meses de licença maternidade. E assim, presidente, nós vamos contribuindo com a mulher no seu mês, e assim nós vamos ajudando. E eu espero que a agilidade que a V. Exª impôs aqui, que ela seja também atendida nas outras comissões. Ainda no mês de março, quem sabe a gente consegue votar em primeiro turno, pelo menos esse projeto, e dando a elas mais essa atenção, mais esse carinho, que é o que elas precisam da nossa parte, enquanto legisladores. E aqui, como não tem nenhuma mulher, acho que o dever se torna ainda maior da resposta ser dada a elas, porque aqui na mesa não tem nenhuma mulher, nesse momento, votando. Então, está aí. A resposta deve ser uma resposta, eu diria, da forma que o presidente e o relator deu rápida. Muito obrigado e peço desculpa, a V. Exª, por ter delongado a matéria, mas a gente tinha que fazer esse resgate, para que a V. Exª entendesse o nascimento da lei. Que é essa que é a grande trunfo que nós temos, deputado Dr. Jean. O nascimento, o espírito. Por que um deputado apresenta uma proposta? É porque ele fez essa leitura, ele constatou isso na lida dele diária. e fala, olha, isso deve ser transformado em lei. Parabéns, agradeço a V. Exª e, de forma muito especial, presidente, a V. Exª pela agilidade na matéria. Para discutir, Sr. Presidente. Só fazer aqui o registro. Deputado Sargento Rodrigues, V. Exª é sempre muito bem-vindo aqui na Comissão de Constituição e Justiça, sabe da nossa admiração, nosso respeito pela atuação parlamentar de V. Exª aqui na Assembleia de Minas, e, mais uma vez, dando essa colaboração significativa e muito importante para todas as mineiras que compõem as forças de segurança em Minas Gerais. Para discutir, com a palavra, o deputado Jean Freire. Sr. Presidente, eu gostaria de iniciar a discussão pegando um gancho na fala do Sargento Rodrigues, onde ele diz que é prazeroso a gente falar sobre esse tema. E acho que V. Exª fez bem, mesmo levando em conta a questão regimental, mas mesmo se V. Exª pudesse encaminhar, acho que V. Exª faria bem não encaminhar, e sim discutir. Porque tem projetos, deputado Sargento e colegas deputados, que são tão somatórios, são tão necessários, que encaminhar se faz desnecessário, quando a gente vê que a gente sabe que vai ter o apoio de todos os companheiros, de toda a casa. Então, parabéns, Sargento Rodrigues. Nós tínhamos, inclusive, eu comentava há pouco com V. Exª, um projeto de lei 41.302, que foi anexado a um projeto de lei de vossa autoria, o 3611, 2016, que originou a lei em questão. E V. Exª traz agora esse projeto, mudando a lei, complementando a lei de vossa autoria. Nós, na posição de pai, na posição de médico, de acompanhar uma gestante, fazer o pré-natal, no momento do parto, no puerpério. Nós sabemos a importância da mãe, do pai também, como a V. Exª fez questão de relatar também, nesses, sempre, mas principalmente nesses primeiros meses de vida. É fundamental. E diria que, mesmo o pai não amamentando, esse momento é tão importante que uma das cenas, das pinturas, dos quadros que eu acho mais bonito, das fotos que eu já vi mais bonito, foi, enquanto uma mãe amamentava, o pai alimentava a mãe, colocava comida na boca da mãe, que, de uma certa maneira, significa que ele também está, de uma certa maneira, amamentando. Então, é um conjunto da família, é um conjunto... V. Exª traz muito bem também essa questão da coleta do leite no local de trabalho. Nós sabemos como as mulheres sofrem com a negativa disso. e que o ideal é, sim, estender a todos os servidores públicos, a todas as trabalhadoras, a todas as servidoras, a todas as trabalhadoras. Então, parabéns por projeto de tamanho e vergadura. E aqui, Sr. Presidente, eu não sei se cabe, mas acho que poderíamos, talvez, aqui, essa comissão, fazer um requerimento pedindo para acelerar esse projeto nas outras comissões, para que fosse votado no mês de março. Eu acharia interessante nós dialogarmos com o presidente, com a mesa, pedir ao presidente que a gente pudesse dialogar, colocar esse projeto em votação ainda no mês de março. Seria interessante que o mais rápido possível passasse por todas as comissões que ainda tem que passar. Parabéns, deputado. Obrigado. Para discutir, deputado Charles Santos. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para fazer os cumprimentos aqui ao novo deputado Sargento Rodrigues pela belíssima iniciativa, pela sensibilidade, aliás, um assunto que Vossa Excelência conduz com muita maestria nesta casa. Parabenizar também o deputado Bruno Engler pelo relatório perfeito e que, com certeza, atende a esta demanda. Não obstante, Sr. Presidente, toda a pressão, toda a dificuldade vivida pelos servidores da segurança pública, em especial os servidores da segurança pública, vivem debaixo de uma tensão tremenda, num ambiente comumente insalubre, nas ruas. Então, um projeto que vem, deputado Sargento Rodrigues, promover esse fortalecimento do vínculo familiar, especialmente mãe e filho, um projeto que merece se intramitar nesta casa, como bem disse o novo deputado Jean Freire, com celeridade. Então, cumprimento vossa excelência, parabenizando pela iniciativa. Obrigado, presidente. Em discussão, deputado Zé Laviola. De maneira muito breve, só para benizar o deputado Sargento Rodrigues pelo projeto e também por ser referência aqui nesta casa na luta pelos servidores públicos, especialmente das forças de segurança, que merecem sempre o nosso destaque, atenção e agradecer mesmo, não só pelo projeto, mas pelo trabalho de sempre, viu, deputado? Muito obrigado. Encerrando-se a discussão, passa-se a votação. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Acolhendo aqui a manifestação do próprio deputado Sargento Rodrigues, que é o autor, o deputado Jean Freire, o deputado Charles Santos, nós vamos encaminhar o ofício desta comissão às demais comissões para a celeridade para que a gente possa ainda nesse mês colocar em plenário. Presidente, pela ordem. Uma palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Seria de bom ouvir de vossa excelência acolher a sugestão do doutor Jean. Oficial o presidente da casa, se a comissão, se a comissão de Constituição e Justiça oficia o presidente relatando que é uma matéria que está dentro do escopo daquilo que ele pretendeu pautar ouvindo líderes no dia 8, ela enquadra, ela se amolda perfeitamente naquilo que ele havia. Portanto, ele pudesse acolher também a sugestão de pautá-la. Porque se vossa excelência pede o outro presidente de comissão e ela acelera, certamente nós vamos precisar. porque, como sempre diz aqui para mim várias vezes outros demais presidentes, mas com enfoco o deputado Adalclever Lopes, nosso querido colega. Rodrigues, eu só tenho a pauta do plenário, eu só tenho a pauta do plenário. Então, a pauta do plenário é do presidente e a gente respeita essa autonomia. Então, para que ele pudesse colocar, quem sabe a gente contempla elas com mais essa lei. Eu tenho certeza, presidente, muitos servidores e servidoras, eu falo servidor, inclusive, meu doutor Jean, também fui o autor do projeto de lei complementar e lei complementar que ampliou a licença paternidade para 20 dias. E ao ampliar a licença paternidade, ele também ajuda a maternidade. Foi essa a nossa intenção em dar ao pai também um pouquinho mais de tempo. Então, se vossa excelência oficia, obviamente, o crédito e a credibilidade da comissão, junto ao presidente, será, de fato, visto por ele. Assim o faremos, senhor deputado Sargento Rodrigues. Projeto de lei 4.073 de 2022, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Ibirité. Autor, deputado Fábio Avelar, é de minha relatoria e, neste caso, estou apresentando o requerimento para que o projeto baixe a indiligência à Prefeitura Municipal de Ibirité para que declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar à Secretaria de Estado e Governo para que se manifeste sobre a viabilidade da matéria. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. o requerimento está aprovado. Projeto de lei 4.075 de 2022, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Matipó. Autor, deputado João Magalhães. Relator, deputado Tiago Cota. Indago ao relator que está em condição de emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Tiago Cota. Presidente, vamos apresentar o requerimento para a manifestação da viabilidade da matéria junto ao Governo do Estado e à Prefeitura Municipal de Matipó. Portanto, o requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição de Justiça, o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 4.075 de 2022 de autoria do deputado João Magalhães que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifique e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Matipó. Requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja a proposição baixada em diligência. Diligência, primeira, à Secretaria de Estado de Governo para que se manifeste sobre a viabilidade da matéria e, segunda, a Prefeitura Municipal de Matipó para que declare sua aquecência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 4.076 de 2022, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itapajipe o imóvel que especifica. Autor, deputado Busco. Relator, deputado Bruno Engler. Indago ao relator se tem condições de emissão do parecer. Sr. Presidente, estamos apresentando o requerimento para que a proposta seja baixada em diligência ao autor para que esclareça a natureza jurídica da instituição a receber o bem doado com o objetivo de aclarar se se trata de identidade de pessoas jurídicas e de direito privado. A Prefeitura Municipal de Itapajipe para que declare sua aquecência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. E a Secretaria de Estado e Governo para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência de domínio pleiteada. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Eu indago a comissão submeto à comissão uma proposta de só inversão da ordem para que a gente possa permitir ao nobre deputado Jean Freire para que a gente possa apreciar três projetos de relatoria do deputado porque ele precisa presidir uma outra comissão e ter um tempo limite. Se a comissão assim deliberar eu submeto já a apreciação são três projetos aqui em bloco para que a gente possa também contribuir e liberar o deputado Jean Freire todos estão de acordo? De acordo. Vamos lá. projeto de lei 4.098 de 2022 turno único declara utilidade pública o Instituto Icaro Miguel com sede do município de Betim autor deputado Celinho Citrocel projeto de lei 4.101 de 2022 turno único da denominação a escola estadual de educação infantil ensino fundamental anos iniciais e finais e ensino médio no município de Caldas autor deputada Andréa de Jesus projeto de lei 4.103 de 2022 turno único declara utilidade pública associação centro espírita Casa da Luz com sede do município de Varginha autor deputada Beatriz Serqueira todos esses projetos de relatoria do deputado doutor Jean Freire indago o deputado Jean Freire está em condição de admissão do parecer sim senhor presidente com a palavra deputado Jean Freire apresenta requerimento de diligência ao autor respectivamente dos projetos 40.98.2022 41.01.2022 41.03.2022 os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados vamos retomar nossa pauta na forma como publicada projeto de lei 788 de 2019 turno único declara utilidade pública o instituto soledade em sol com sede do município de Maniuaçu autor deputado doutor Wilson Batista projeto de lei 3.304 de 2021 turno único declara utilidade pública associação cultural e esportiva de Carandai assec con sede do município de Carandai autor deputado sargento Rodrigues projeto de lei 3.549 de 2022 turno único declara utilidade pública associação amar resgatando vidas amar con sede no município de Água Boa autor deputada Ana Paula Siqueira projeto de lei 3.550 2022 turno único declara utilidade pública amar Santana do Paraíso Vale do Aço con sede do município de Santana do Paraíso autora deputada Ana Paula Siqueira projeto de lei 3.551 2022 turno único declara utilidade pública associação dos catadores de materiais recicláveis de Nova União unicicla con sede do município de Nova União autora deputada Ana Paula Siqueira projeto de lei 4.025 de 2022 turno único declara utilidade pública associação dos trabalhadores autônomos microempreendedores microempresários e profissionais liberais de Minas Gerais con sede no município de Juiz de Fora autor deputado Mauro Tramonte projeto de lei 4.055 turno único declara utilidade pública associação comunitária de Cipoal con sede do município de São Francisco autor deputado Arley Santiago projeto de lei 4.090 de 2022 turno único declara utilidade pública sociedade musical Lira Transpontana con sede do município de Três Pontes autor deputado Carlos Soares projeto de lei 4.092 de 2022 turno único declara utilidade pública associação força do bem de Durandé autor deputado Carlos Soares projeto de lei 4.093 de 2022 turno único declara utilidade pública associação comunitária de Lalau con sede do município de Bocaiúva autor deputado Gil Pereira todos os projetos de relatoria deputado Charles Santos indago o relator está em condições de emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra o deputado Charles Santos muito obrigado senhor presidente senhor presidente em relação aos projetos 788 de 2019 3.304 de 2021 3.549 de 2022 3.550 de 2022 3.551 de 2022 4.025 de 2022 e 4.093 de 2022 estou concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade de tais projetos na forma apresentada em relação o parecer está em os pareceres estão em discussão não havendo discussão encerra essa discussão os pareceres estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados muito bem senhor presidente e em relação aos PLs 4.055 de 2022 4.090 de 2022 e 4.092 de 2022 estou apresentando requerimento baixando-os em diligência aos autores os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados projetos projetos de lei com sede do município do município de Belo Horizonte autor deputado Duarte Bechir projeto de lei 3.810 de 2022 turno único declara de utilidade pública associação circuito inclusão com sede do município de Belo Horizonte autor deputado João Vitor Xavier projeto de lei 3.909 de 2022 turno único declara de utilidade pública associação betinense Geová Giré com sede do município de Betim autor deputado professor Wendel Mesquita projeto de lei 3.919 2022 turno único declara de utilidade pública associação de esportistas de Teóflotone com sede do município de Teóflotone autor deputado Gustavo Santana projeto de lei 4.030 2022 turno único declara de utilidade pública o Rotary Clube de Curvelo com sede do município de Curvelo autor deputado coronel Henrique projeto de lei 4.034 2022 turno único declara de utilidade pública associação dos pequenos produtores rurais de Barra do Buriti APPBB com sede do município de Pedras de Maria da Cruz autor deputado Gil Pereira projeto de lei 4.036 2022 turno único declara de utilidade pública associação Atlética Aliança com sede do município de Curvelo autor deputado Tito Torres projeto de lei 4.039 2022 turno único declara de utilidade pública associação comunitária do Riachinho com sede do município de Montes Claros autor deputado Gil Pereira projeto de lei 4.043 barra 2022 turno único declara de utilidade pública associação fonte da vida com sede do município de Santo Antônio do Monte autor deputado professor Wendel Mesquita projeto de lei 4.099 de 2022 turno único declara de utilidade pública o Olaria Esporte Clube com sede do município de Santa Luzia autor deputado Dorgal Andrada todos esses projetos de relatoria do deputado Bruno Engler indago ao relator está em condição de emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra o deputado Bruno Engler PL 1790 2020 declara de utilidade pública associação de apoio ao lazer cultura e esporte de Lavras com sede do município de Lavras concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei na forma apresentada PL 3.755 2021 declara de utilidade pública a academia mineira maçônica de letras com sede do município de Belo Horizonte PL 3.810 2022 declara de utilidade pública a associação circuito e inclusão com sede do município de Belo Horizonte PL 3.919 2022 declara de utilidade pública associação de esportistas de Teófilo Otônio com sede do município de Teófilo Otônio concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade dos projetos citados os pareceres estão em discussão não havendo discussão incerta discussão os pareceres estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados projeto 3.909 2022 declara de utilidade pública associação betinense de ovagem e iré concede no município de Betim projeto 4.030 2022 declara de utilidade pública o Rotary Clube de Curvelo concede no município de Curvelo projeto 4.034 2022 declara de utilidade pública associação dos pequenos produtores rurais de Barra do Buriti concede no município de Pedras de Maria da Cruz projeto 4.030 2022 declara de utilidade pública associação atlética aliança concede no município de Curvelo projeto 4.039 2022 declara de utilidade pública associação comunitária de Riachinho concede no município de Montes Claros PL 4.099 2022 declara de utilidade pública o Olari Esporte Clube concede no município de Santa Luzia apresento o requerimento de dirigência ao autor em todos esses projetos os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos foram aprovados senhor presidente queria só fazer um adendo na leitura dos projetos da constitucionalidade de utilidade e legalidade eu me esqueci do projeto 4.043 2022 que declara de utilidade pública associação fonte da vida concede no município de Santo Antônio do Monte também pela constitucionalidade de legalidade e de utilidade o parecer está em discussão não havendo discussão incerta discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 3.944 2022 turno único declara de utilidade pública o Instituto Rangel concede no município de Ubar autor deputado sargento Rodrigues projeto de lei 4.026 2022 turno único declara de utilidade pública o grupo amadorístico de artes dramáticas Gamardra concede no município de Novo Cruzeiro autor deputado Cásso Soares projeto de lei 4.035 2022 turno único declara de utilidade pública associação dos agricultores familiares do distrito de Retiro Velho concede no município de Chapada Gaúcha autor deputado Gil Pereira projeto de lei 4.038 2022 turno único declara de utilidade pública associação desenvolvimento dos pequenos produtores rurais do município de Patiz concede no município de Patiz autor deputado Gil Pereira projeto de lei 4.056 2022 turno único da denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizado no município de Montes Claros autor deputado Tadeu Martins Leite projeto de lei 4.066 2022 turno único da denominação o viaduto construído na confluência do anel viário de Uberlândia com rodovia AMG 455 autor deputado Leonidio Bolsas projeto de lei 4.096 2022 turno único declara de utilidade pública associação Cristo vive em Cataguases concede no município de Cataguases autora deputada delegada Sheila todos esses projetos de relatoria do deputado Tiago Cota indago o deputado Tiago Cota se está em condição de emissão dos pareceres em condições presidente com a palavra deputado Tiago Cota presidente proposição projeto de lei número 3.944 2022 projeto de lei número 4.026 de 2022 projeto de lei 4.035 de 2022 projeto de lei 4.038 de 2022 e projeto de lei 4.096 de 2022 como conclusão apresento requerimento de diligência aos seus autores e o projeto de lei 4.056 os requerimentos não e os projetos de lei 4.056 de 2022 e 4.066 de 2022 apresento requerimento a eles de diligência a Segov os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados projetos projetos de lei 4.052 turno único declara utilidade pública tem mais um perdão projeto de lei 3.994 2022 turno único da denominação a rodovia AMG 3085 que liga BR-040 AMG 353 juiz de fora autoria do deputado Noraldino júnior projeto de lei 4.052 2022 turno único declara utilidade pública associação meninos cantores divino espírito santo concedo município de pratápolis autor deputado Cássio Soares projeto de lei 4.067 2022 turno único declara utilidade pública associação beneficente de amparo social concedo município de contagem projeto de lei 4.071 de 2022 turno único declara utilidade pública associação de proteção aos animais de Jaíba concedo município de Jaíba autor deputado Noraldino júnior projeto de lei 4.077 2022 turno único declara utilidade pública associação beneficente desenvolvimento dos bairros de Belo Horizonte ASBDB BH concedo neste município autor deputado Zé Guilherme projeto de lei 4.091 de 2022 turno único declara utilidade pública associação comercial empresarial industrial e de agronegócio de Durandé autor deputado Cássio Soares e projeto de lei 4.114 de 2022 turno único declara utilidade pública associação corrente do bem concedo município de Passos autor deputado Cássio Soares todos esses projetos de relatoria do deputado Zé La Viola a quem eu indago está em condição para emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zé La Viola PL 4.077 de 2022 e PL 4.114 de 2022 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade dos projetos na forma apresentada os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados PL 3.994 de 2022 apresenta requerimento de diligência a Segov PL 4.052 de 2022 PL 4.067 de 2022 PL 4.071 de 2022 e PL 4.091 de 2022 apresenta requerimento de diligência aos autores os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados projeto de lei 4.064 de 2022 turno único declara utilidade pública a União Atlética e Tuitabana com sede do município de Tuitaba autor deputado professor Clayton projeto de lei 4.074 de 2022 turno único declara utilidade pública o Instituto Emanuel Alfa com sede do município de Contagem autora deputada Ana Paula Siqueira e projeto de lei 4.118 de 2022 turno único declara utilidade pública associação Noroeste Quartemília com sede do município de Paracatu autor deputado professor Cleito todos esses projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar a quem eu indago se está em condição de emissão do parecer Sobre o projeto de lei 4.074 de 2022 concluo pela judicialidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada O parecer está em discussão não havendo mais discussão encerro essa discussão e coloco em votação o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado Projeto de lei 40.064 de 2022 doutor professor Cleito apresenta requerimento de dirigência ao autor Projeto de lei 41.18 de 2022 do professor Cleito apresenta requerimento de dirigência ao autor Os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados Projeto de lei 4078 2022 turno único da denominação a rodovia MG 332 no trecho de aproximadamente 20 quilômetros que liga o município de bom sucesso ao trevo da BR-381 na rodovia Fernão Dias autor deputado Gustavo Aladares projete minha relatoria apresento o parecer um requerimento para ser encaminhado em diligência a Segov o requerimento está em votação os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa semana a todos e encerra os trabalhos Obrigado.